Fala pessoal, estou vindo aqui compartilhar com vocês algo que me deixou muito feliz essa semana. Essa semana eu tirei para fazer uma entrevista individual com todos os meus alunos da minha turma Ultimate. E esses alunos, nos últimos meses, eles já concluíram o edital, já viram todo o conteúdo programático. Boa parte desses alunos já viram mais de uma vez o conteúdo programático. E nessas últimas semanas nós estamos trabalhando muito forte na resolução de questões como uma forma de revisão e de consolidação do aprendizado. E é impressionante. Veja só esses dados aqui das últimas três semanas em que nós temos pegado pesado tanto em questões quanto também na prática de redações. Veja esse aluno aqui. Essa aluna, ela saiu em penal de 59% para 62%. Em administrativo foi de 72%, na segunda semana 79%, 81% na terceira semana. Veja em constitucional de 81% para 87% e depois 89% na terceira semana. Veja em informática, ela saiu de 69% para 72% e 74% na terceira semana. Veja esse aluno aqui, o meu querido aluno. Ele, eu não vou falar o nome aqui para resguardar a privacidade dele, mas olha que na primeira semana em direito penal ele foi 45%, na segunda semana ele fez 62% e agora na terceira semana 68% em penal. Olha, em administrativo foi de 48% na primeira semana, na segunda semana foi para 55% e agora 59% e vai melhorar porque eu vou trabalhar forte com ele. Olha, constitucional 47%, 57%, 62% e vai ser uma, eu falei para ele brincando, né? Que essa curva vai ser um ascendente, que a gente não tem que estar preocupado agora com curva de coronavírus não, porque agora a curva é a curva da fixação do conhecimento, da consolidação e da retenção do aprendizado. Então são resultados extraordinários. Eu vejo também, eu estou corrigindo com eles em redação, dando feedback, dando dicas e como absorver melhor a nuance que o examinador quer que ele explore ali naquele, dentro daquela temática, que muitas vezes é tão genérica, mas o examinador ele dá as pistas do que ele quer que você explore, de qual perspectiva explorar na sua redação. Impressionante. Esse desempenho, essa evolução, eu vou dizer, não tem valor financeiro no mundo que pague a satisfação de eu receber hoje de um aluno meu uma mensagem como essa aqui. Ele mandou uma mensagem dizendo aqui para mim, infelizmente está aqui no meu celular, eu estou gravando com o celular, mas ele mandou a mensagem dizendo que, professor, eu fiz 25 questões aqui do CESP de português e eu aceitei 21 questões de português na prova do CESP. Olha só, 21 de 25, esse meu aluno que tinha dificuldade tão grande em português, ele mandou essa mensagem para mim hoje. Então, isso alegra meu coração, isso faz, fala para mim, fala para os meus sócios aqui dentro da Pau, para os meus parceiros, que nós estamos no caminho certo. Então, hoje, uma sexta-feira, um dia em que temos tantas notícias ruins na televisão, eu vim aqui deixar uma notícia boa para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e um excelente final de semana.